A gente tem uma missão, alguém tem missão? Não. Ninguém tem missão. Olha elas aqui então. É nova essa aqui, se não me engano. Cara, deu muito ruim o resgate. Pior resgate feito na face da terra. Sabe qual arma que ela tá usando? 762, eu fiz bola em 762, não fiz. 556, 762. Não tem pistola, tem uma pistolinha pra ela aqui. O Zé, 22. Cara, não tem tiro de 22. Sério? Cara, não tem tiro de 22, gente. Fala assim... Fala assim... Fala assim... Vamos lá. O que tem de arma melhor, o que tem de arma melhor. Ainda estava com a missão de pegar a comida, mas está difícil. Tinha que pegar a comida, na verdade. Esse negócio da tia dele é só enrolação. Nossa, doutora, eu vou ter que limpar essa cidade antes de chegar nisso aqui. Olha aqui, quanta coisa. Limpeza na cidade. Tem que preparar bem para ir naquela cidade, porque a linha gold vai ser louco. Estou atrás de comida ainda, não consegui fechar a comida aqui. Vou ali. Vou pegar outro carro e vou ali. Se tem alguma coisa aqui na traseira, não tem nada. Vou pegar uma gasolininha, né? Você pode pôr uma gasolina ali. O carro, pá, sempre está prontinho. Uma gasolina, kit de reparo, ferramentas. Isso eu acho que é essencial para o carro, né? Estou usando toda hora. Ainda busca por comida. Só para deixar bem alta a minha comida. Para eu poder fazer a missão do cara ali. Para ficar ruim, né? Tem um monte de carro, está pegando outros carros aqui. Caralho, vagabundo tem um chin. Vagabundo fica puta. O que é isso, gente? Você quer ir aqui, mas é lá do lado, hein? Eu andei aqui para uma missão, né? Não quero. Não quero. É bem isso que eu estava procurando. Em busca por comida, gente. Precisando de comida urgente, 21. O dia passa rápido. Isso aqui vai acabar e eu nem vou ver acabar. Caralho, essa porra. O dia passa a ver. O dia passa a ver. E aí Caralho, tá cheio Olha que eu vi que tá cheio essa porra Caralho, tá muito cheio Deixa eu voltar pra base Não sabia que tá tão cheio assim Vai, vai, bate em Palhaço Cara, eu tô muito cheio Não sabia que tinha tanta cura assim Por que tem tanta cura aqui? Deixa eu voltar pra cima Deixa eu voltar pra cima Eu penso em você Desde amanhã Será que tá errado a proporção? Por que que tá errado essa birosqueta? O negócio ficou indo pro lado aqui Aí, ó Aí, garotão A proporção ficou errada, caralho Fechou Agora eu tô Caralho, tava cheio Nem olhei Nem olhei, nem olhei Porque eu pensei Ah, não vai tá cheio, né? Tá mais cheio Que bagulho Vou ver qual casa Que eu vou ir agora Vou pegar mais uns Dois sacos de comida Tá bom, Jorge Aqui talvez tenha Um carro Vou pegar aqui próximo, né? Caralho, nunca tinha sido atacado Por uma horda daquele tamanho, gente Horda começou a surgir Tinha até gritado Hoje eu disse Meu Deus do céu Vou ficar louco Cara, o custo é alto, hein? Fazer bala Tá bom Tô interessante Cara, que a limpeza da cidade lá vai ser foda Vamos ver se a missão Do cara lá vai ser Finalizada ou não Se não for Caralho, achei nada Oh, ela tem comida? Eu vou pegar mais comida que o tigre, tô com bastante influência Aproveita Aproveita que eu tô com bastante Eu tô com 2.100 É isso Conferência é uma estrelinha em mim Ah, eu vou comprar acho que uns 4 dela ali Daí show Tem mais lugar pra procurar aqui Comigo Um colossal hein E aí E aí E aí Obrigado. Tem alguém lá? Eu posso usar alguma ajuda. Esse aqui eu acho que eu já tenho, eu acho. Vou levar, mas eu acho que eu já tenho. Obrigado. Estou gostando mesmo de bala pra caramba. Vou pegar mais uma bala aqui. Acho que eu vou conseguir o que eu queria. Nossa, 10 itens. Não quero. Vamos lá. 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 Já vou ali Deixa eu só terminar essa casa aqui E aí Não quero Não quero E o Toffin também Meu Deus, não estou vendo nada Não estou vendo nada Quase deu ruim, gente, de novo Quase deu ruim de novo Gente do céu Não estou com Não é aquela casa que tem acontecendo Olha aí, já foi dois Não é fácil não, gente Cadê a minha casa, caralho Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô meio problema aqui, querido Caralho Cara Cara Cara, não tem bala suficiente pro colossal, gente Você vai querer nessa mesmo Nessa jornadinha assim O cara tá de arco ainda Tchau, tchau 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 Vem, Colossão. Ficou preso a parede! Errou! Errou feio! Errou rude! Ah, mas sai da frente, né, querido? Puta que pariu, cara. O cara ficou bem na mesma frente quando fui jogar o bagulho. Aí! Deu! Feito? Tá, vou encontrar o fogão agora. Ah, não era pra matar o Colossauro? Caralho, bagulho! Caralho, minha arma é mágica, tu viu? Vamos! Mais um Colossauro! Mais um Colossauro! Puta que pariu! Aí! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Aí garotão Bora Caralho, eu vou estar fodido Gente Nossa Explodiu em mim ainda Caralho, ele explodiu em mim ainda Eu estourei o negócio Ele nem é para ser explodido Eu estourei na cabeça Não atirei na barriga dele Nem quero essa porra Eu não posso pensar Eu estou cansada de todo mundo ser tão suave Descubra-se, pessoal Tem uma horda vindo aí Bom, consegui o suficiente Ah, falta mais uma comidinha Onde que eu estou Nossa casinha aqui A horda não morreu? Caralho Se eu estivesse morrendo É, não tem mais nada Sei lá, as armas brancas Elas não são meio assim Qualquer coisa Que coisa que eu posso deixar? Vou levar essa semente Semente é bom Não sou usada no bagulho não Nossa, mais ruim Esse é bom Esse aqui do lado Eu vou ver também Eu encontrei um pouco da peste Mas pelo menos Comida, 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 comida Não Quem que bota álcool na geladeira Gente Álcool na geladeira não, né Porra Você está maluco? O próximo Corpo Fortificado Já fiz Tá bom! Eu vou ver Eu vou ver E aí Eu vou ver E aí Vamos lá E aí Vamos lá Ah, tem um, tem um Juggernaut hein, um colossal, colossal pega no meu berimbau, áreas exploradas. Ahem. Ahem. He ain't alone. Of course. Já era. Tá faltando um negócio, vasculhar não tô achando ele não. Cadê o bagulho pra vasculhar? Ahem. Ahem. Não, não foi. E ali. Nossa, eu meio no pé do bagulhinho. Nossa, eu fiz uma arma. Caralho. Ahem. Ahem. Olha. Tá bugadaço Eu vou embora, pra um lugar todinho meu Ai, ele veio atrás de mim Não consegui mais, mas tá bom Ah, te foder, caralho Tá destruindo meu, 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 meu bagulho não, caralho Você tá maluco? Esgotada? Caralho, eu pensei que esgotava essa missão Essa missão não pensei que esgotava não Não vai desgotar essa missão Missão para a vida Beleza, vou pegar e já vou jogar lá dentro Comida eu estou precisando Agora eu vou Não, vou passar a comida Não quero bater papo não Agora eu consegui Me estabelecer bem comida Estou com 27, 24 agora Agora eu estou bem Vou pegar e vou meter essa munição Que eu quero Quero meter mais umas munição de 762 Para essa arma Essa munição de 762 A3 Já vai para o hospital Vou botar essa gasolina também Gasolina não tem pouca Mas gasolina eu vou usar pouco Estava usando pouco Mas vou botar já Pô, 6 garoto Garotão, né Mete mais Mete mais 3762 Eu acho Ficou mais usando Metei isso para limpar o banheiro Aqui, olha Vê se ficou relaxadão E aí E aí E aí E aí E aí Aí fechou Ficou bastante 762 Vai ficar show, gente Meter aquela gasolina também ali A cura não A cura vai estar de boa, hein Tem a gasolina Aí fechou Ninguém mais tem missão, então Na comunidade Para os dois de higiene Ah, o Charles tem missão ainda Tá dizendo que tem Nossa, Charles Que bom pra você Bom, consegui comida A comida que tava me faltando Consegui Bastante, gente Agora é partir pra outra coisa Cara, eu tinha que Eu tinha que me preparar Pra ir lá limpar aquela cidade Em duas Pelo menos em duas Eu acho que em Eu acho que em uma vez só Não vou conseguir, não Tchau Tchau E vai ser...